Música Fernanda, eu fico quando você é uma pessoa que se expõe muito sem medo Yang porra, você está assim no Twitter, para quem não sabe e normalmente quando a gente sabe, sobretudo na nossa sociedade, que quando as mulheres se expõem, não tem medo de falar o que são, não tem medo de defender as bandeiras que defendem, elas se tornam alvo muito mais fácil, né? Você encara dessa fome? Você acha que por ser mulher e ser você, isso é, a agressão é maior? Muito grande e, na verdade, eu tenho medo. Eu acho que só não tem medo quem é louco de pedra, não é o meu caso, ou quem tá muito medicado, também não é o meu caso. Eu morro de medo, na verdade. Cada trabalho novo, cada decisão, cada... foge ao meu controle e, ao mesmo tempo, eu fico assustadíssima. Lançar um livro de poesia como o que eu tô lançando agora talvez seja o ato mais complicado. E olha que eu já fiquei nua algumas vezes e eu acho que realmente poesia é a coisa mais complicada. Tô morrendo de medo. Mas por que é complicado? Porque não tem terceira pessoa, não tem personagem, não tem enredo. Não posso dizer que não tem a ficção, que não é exatamente biográfico, mas, obviamente, representa cirurgicamente sensações, desejos, frustrações. Então, para qualquer bom leitor é uma bandeira do cacete, entendeu? Então, assim, e é isso mesmo, sou mulher e volta e meia sou agredida e muito. Você foi agredida? Fisicamente, né? Na época do Saia Justa. Eu fui agredida no Saia Justa, literalmente, levei um tapa na cara duas vezes. Fui processada também no Saia Justa, mas por outro motivo. Recentemente tive que abrir um processo com uma pessoa no Instagram. recentemente teve uma outra agressão que merecia um processo, mas aí eu já não estou mais afim de ficar gastando o dinheiro que gastei. Mas fiz um... Estou fazendo uma pesquisa forte para conseguir fazer isso sem advogado, que é algo razoável. Mas é aquela coisa, gente, assim, cadê o tempo? Cadê o gíria-tempo? Mas eu não deixo barato, não, porque eu não cheguei aqui capinando sentada, roubando, passando ninguém para trás, herdando. Então eu sou realmente uma pessoa extremamente geniosa. Mas estou com medo. Uhum.